Com as variações de temperatura e o tempo seco, muitas pessoas têm apresentado cada vez mais desconforto para respirar e crises alérgicas. Por isso, é necessário buscar alternativas para evitá-los, e o umidificador de ar é um grande aliado. E para te ajudar a escolher, deixamos na descrição os links dos 5 melhores modelos. Em quinto lugar, o umidificador de ar ultrassomico. O umidificador vai melhorar a qualidade do ar que você respira através da umidificação do ambiente. As vias respiratórias ficam hidratadas, e assim a tosse seca e a congestão nasal são aliviadas durante a noite, contribuindo para um sono mais tranquilo de toda a família. O umidificador também conta com a função abajur, para que os pequenos durmam tranquilos e sem o medo do quarto escuro. Com um reservatório de 3,4 litros, ele desliga automaticamente após esvaziamento do reservatório. Além disso, possui superfície customizada, para a criança desenhar no umidificador enquanto ele estiver desligado. Em quarto lugar, o umidificador de ar luminária com difusor. O umidificador de ar melhora a qualidade do ar, tornando o ambiente mais saudável e minimizando o desconforto causado pelo tempo seco. Ele possui reservatório com capacidade total de 4 litros, sistema ultrassônico de geração de névoa fria, desligamento automático e funcionamento super silencioso. Benefícios que proporcionam mais saúde e bem-estar em qualquer ambiente. Também possui iluminação que muda de cor, funcionando como abajur para o seu ambiente. Além disso, possui um compartimento específico para aromas, que pode ser utilizado com fragrâncias delicadas e óleos terapêuticos, proporcionando uma experiência completa de bem-estar. E ainda pode ser usado de forma contínua até 12 horas, sem precisar repor água. Quando o seu recipiente de água estiver quase esgotando, a luz irá alertar a necessidade de reposição. E quando acabar completamente, o umidificador será desligado automaticamente, trazendo mais economia para você. Vale a pena conferir. Em terceiro lugar, umidificador de ar mundial. Proporciona até 14 horas de uso contínuo, devido ao seu reservatório de 4 litros. Econômico e super silencioso, possui baixo consumo de energia para o seu conforto e bem-estar. Seu bico direcionador com saída rotativa permite o direcionamento da névoa. Já a lâmpada piloto indica o funcionamento do produto e alerta para a reposição de água. Além disso, você controla a intensidade e a emissão de névoa. E para mais segurança, ele possui desligamento automático. Desliga automaticamente ao atingir o nível mínimo de água. E se você quer conferir o valor, o link do produto fica na descrição do vídeo. Em segundo lugar, umidificador digital inteligente. Com um design totalmente diferenciado e um tanque de 2,5 litros de capacidade, o umidificador une bem-estar e sofisticação. Apresenta display digital com indicação de temperatura e umidade relativa do ambiente. É bivolt e fácil de manusear. O umidificador tem a função sleep, sendo possível desligar o display digital com o maior conforto. Possui 3 níveis de intensidade da névoa e indicação de falta de água através de um sinal sonoro e indicação no visor. Aonde conta com tecnologia ultrassônica, que quebra a molécula de água através de vibrações, transformando-o em névoa. Para a maior comodidade, o umidificador possui a função smart, na qual é possível programar a umidade relativa do ar dentro do nível recomendável, de 40% a 60%. Assim, essa função evita que o ambiente se torne saturado e impede a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde, podendo garantir a umidade ideal e saudável. É um dos produtos com o melhor custo-benefício. Em primeiro lugar, o umidificador bivolt Black & Dec. E para finalizar, nosso primeiro lugar é um dos aparelhos mais avançados, já que além da função básica de liberar vapor de água no ar, ele também pode servir como aromatizador de ambientes. Com sua tecnologia ultrassônica, ele quebra as moléculas de água através de vibrações, transformando-as em névoa. Sua capacidade de 2,5 litros possibilita um uso de até 20 horas seguidas. Quer um ambiente perfumado? Adicione sua essência favorita diretamente na água. Conta com um botão de controle de névoa, permitindo que você escolha a intensidade que desejar. Possui uma luz indicadora, que visualiza o aparelho em uso ou necessidade de reabastecer. Além disso, promove benefícios às pessoas com problemas respiratórios, graças ao filtro que elimina 99,9% das impurezas da água, proporcionando uma névoa mais limpa. E se o nosso Top 5 te ajudou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo Top Reviews!